Oi gente, tudo bem? Hoje vamos aprender a fazer hambúrguer de carne, totalmente low carb, sem açúcar, sem conservante, que é esse monte de porcaria que tem nos hambúrgueres industrializados. Antes eu gostaria de lembrar que estamos com um grupo de apoio no Facebook, o link vai estar na descrição do vídeo. Vem fazer parte do grupo junto com a gente. Eu vou fazer a primeira receita com hambúrguer só de carne e a segunda com hambúrguer de carne com bacon, que ficou maravilhoso. Para a receita nós vamos precisar de meio quilo de carne moída, eu comprei contra filé porque tem que ter um pouco de gordura na nossa carne, tá? Aí eu usei uma colher de sopa de alho triturado, uma colher de cebola triturada, salzinho a gosto, pimenta do reino. Eu usei pimenta calabresa que deu um sabor delicioso e uma colherzinha de café de páprica. Tanto a páprica quanto a pimenta calabresa foi uma colherzinha de café. Misturei tudo, depois a gente faz uma bolinha assim, ó, e achata com a palma da mão. Aqui eu quero dar uma dica que é o seguinte, se você apertar bem o centro do hambúrguer, assim, ó, aperta bem, quando você fritar ele não vai rachar, tá bom? E nem vai estufar assim pra cima, é uma dica. O resto da carne eu separei porque eu vou fazer com bacon em seguida, tá bom? Então vamos fritar esse hambúrguer primeiro, ontem com um pouquinho de azeite, vou colocar minha carne, vou esperar dourar de um lado, e em sequência vou virar e vou fritar do outro lado. Eu vou querer o meu com queijo, então vou colocar um queijinho, vou tampar a frigideira, desligar o fogo e esperar derreter. Se você não quiser com queijo, é só você não colocar. Olha ele prontinho aí. Agora vamos fazer o hambúrguer com carne e bacon. Então eu reservei aquela carninha, peguei um pedaço de bacon, a mesma quantidade, tá vendo? Piquei o bacon bem pequenininho, pequenininho e misturei tudo. Fiz a mesma coisa, fiz uma bolinha, achatei com a palma das mãos, apertei bem no meio e coloquei pra fritar. Agora eu quero dizer uma coisa pra vocês, ficou muito gostoso. Façam também com bacon, tá bom? A mesma proporção que você tiver de carne, você vai usar de bacon picadinho. Aqui em casa foi o maior sucesso, todo mundo adorou e preferiu o de bacon do que o só de carne. Se você curtiu, dá um joinha pra mim, por favor. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Aproveite a vida, muito obrigada, um beijão. Aproveite a vida, muito obrigada, um beijão.